Um dia lindo com todas as cores Um arco-íris na antiga que sai E o vento e vidro se que viu as flores Vindo e feitado que é do papai Amigo velho, eu queria falar Meu velho amigo, pois eu vou te encontrar Amigo velho, eu te amo demais Meu velho amigo, tudo que é nos faz Eu convidei o gato e o cachorro Nenhum amigo vai poder voltar Super-herói também, casã e zorro E o pererê não vai poder matar Vai ter pelada e muita brincadeira Toda alegria vem nos visitar Queria tanto que esta festa inteira Fosse um presente pra poder te dar Amigo velho, eu queria falar Meu velho amigo, pois eu vou te encontrar Amigo velho, eu qualidade Amigo velho, eu quero falar É pequeno